E aí gente, beleza? Bom, hoje eu tô aqui no Wolf Quest Universal Edition com um update bem, bem interessante. Nesse exato momento o meu lobo tá com a mandíbula fraturada. Clicando aqui no tab, tem aqui tudo certinho. E ali abaixo podemos ver machucados menores, que são os machucados mais leves, que são os primeiros que você leva. Se você continuar se machucando depois deste aviso do machucado mais leve, você pode ter um machucado grave, que é o que eu tô agora. No caso que eu fraturei a mandíbula, agora eu como mais lento, não consigo carregar meus filhotes. Várias coisas além da força em si, eu não consigo atacar, não consigo dar tanto dano aos animais. Enfim, bastantes vantagens. Também tem as fraturas aparentemente no tronco, nas pernas, e eu vou tentar mostrar isso tudo aqui hoje. Enfim, bora lá. Eu sei que ele vai me dar um dano bom. Vamos. Ih, já me machuquei. Ah, a mandíbula de novo. Pelo que eu percebi então, não é tão difícil. Você não tem que necessariamente estar com a vida baixa pra sofrer o machucado. Nesse caso foi um leve machucado na mandíbula de novo. Eu vou deixar ele me acertar mais, pra ver se eu vou machucar especificamente a mandíbula. Não, 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 corre não, corre não. Vem cá. Vem cá. What the fuck, o urso? Ursinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Não foi ainda. Vamos, 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 vamos. Ah, agora sim. Aqui, mandíbula. Ok, esse sim, é bom pra eu testar isso. Vou ficar aqui. Vamos lá, urso. Vai. Vai, 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 me acerta, pô. Ainda não machuquei, pô. Ufa. É, eu vou e morrer. Ah, não, machuquei. Mandíbula. E agora eu levei, viu? Não, não, não. Ufa, nossa. Eu voltei aqui nesse urso só pra poder lutar com ele. Vem, 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 vamos. Vai, vai, vai. Minha perna é traseira, pô. Foi na costela. Vai, vem, vem, então. Vai, vai. É melhor de quebrar isso aí. Eu deixo. Uh, caramba. Foi a perna frontal. Ai. Olha só. Que da hora, você. Ok, deixa eu ver o que eu perdi com isso. Nossa, menos 9 de velocidade e a estamina desce mais rápido quando eu tô tentando correr. Olha aí. Tá descendo realmente mais rápido do que antes. Isso aqui é a minha velocidade máxima. E o galopando normal tá isso aqui. Bem neto. Olha só, cara. Muito legal, mano. A pata toda durona. Meu Deus, que estranho. Pera, deixa eu ver se ele consegue deitar com isso. Consegue. É, faz sentido. Mano. What the fuck, cara. Eu sei que não tem como você fratura mais de um membro. Então, eu vou ficar com isso, né? Um tempinho. E outra coisa que eu percebi. Eu tive um machucado leve nas costelas. E o machucado grave foi na perna. Na perna frontal. Então, tipo, o machucado leve pode ser na mandíbula, por exemplo. E tu pode machucar as costelas. Machucado grave nas costelas. Ah, e só pra avisar. Não tem animação ali realmente pra quando você fratura a mandíbula ou as costelas. Você só perde atributo físico. As únicas animações são em cada pata. As duas patas da frente e as duas patas de trás. Bom, cara. Mas, muito da hora, mano. Eu vou tentar ver outras animações. Ver realmente ali outras... As outras pernas quebradas. E eu vou mostrar logo, logo aqui pra vocês. Fraturei a perna. E foi a da frente de novo. Ai, ai. É, foi a da frente. Tudo bem. Vou testar outra vez. Com esse mesmo lobo. Só voltar no save. Tá, fraturei uma perna. E foi... De novo a perna da frente. Com a pata frontal. Dessa vez foi... Outra. Então é, tem animação pra cada pata. Eu quero ver as... Animações da pata traseira ainda. Tá, minha perna. De novo a frontal. Esse meu lobo específico tem uma grande falta de sorte com as pernas da frente dele. Oh! Que que é isso? Sem ter nenhum ferimento eu vou morrer. É... Mandíbulo de novo. Mas eu vou morrer. É. Realmente. Ok. Fraturei uma perna. Não! Eu troquei de save porque eu acho que ele tava amaldiçoado. E... Vamos ver com esse senhor aqui. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Oh! Tá. O que que é isso? Ah! Meu Deus, os lobos. Eu quero que os lobos causem em mim. Vamos lá, vamos lá. E... Não. Não quebraram nada em mim ainda. Eu tô com a mandíbula ali machucada por causa de visão. Ih, fraturou minha perna. Agora eu vou sair daqui. Sai, sai, sai. Ai, ai. Vem ver minha perna afrontada. Tá bom, tá bom. Vocês ganharam. Oh! Ok. Perna afrontada. Caraca, que merda. De novo. Ok, eu vou tentar outra vez. Ok. Quebrei a perna. E finalmente! Finalmente! Ótimo! Quer dizer... Péssimo, né? O lobo foi péssimo. Mas pra mim, que queria ver isso. Ótimo! Quebrei a perna traseira. Olha só que... Que bosta! Mano, o lobo correndo com isso. WTF? E claramente, né? Eu perco... Ali, ó. Machucado leve na mandíbula. E depois é machucado leve. Que é meio que entre aspas, um aviso, né? Pra eu parar a liga naquela situação. Fiquei com menos 7 ali de velocidade. E minha estamina abaixa mais rápido quando eu tento correr rápido. Bom, basicamente, pra você se recuperar dessas fraturas, dependendo de qual for, você tem que estar com a vida acima de 90%. Se alimentando ele bem e tals. E em cerca de 2 dias no jogo, você vai conseguir se recuperar. E é isso. Vou testar aqui as animações. Bom... O lobo parece fazer tudo normal. Vamos ver ele pulando. Ficou meio esquisito, mas... Cara, é muito legal, mano. Muito legal mesmo. Ó, ó. Enfim. Muito da hora, cara. Eu gostei muito desse update. Logo, logo vai ter mais uma DLC de skins. Que vão ter, se eu não me engano, 10 skins novas. E o jogo tá indo muito bem. Eles tão seguindo muito bem aí pra frente. Logo, logo aí o Carnê do Salvagem vai ser lançado. Enfim. Bastante coisa, gente. Bastante coisa pra eu trazer aqui. Desculpa pela falta de vídeo ultimamente. É porque eu ando bem ocupado com algumas coisas pessoais minhas. Mas tá tudo bem. Eu não desisti do canal, nem nada. Eu só não tô tendo tanto tempo pra ele. Porém, quando eu tenho um tempinho, eu trago um vídeo ou outro. Como esse, desse update que eu gosto bastante. Eu não parei de jogar o jogo. Sempre que eu tenho um tempinho livre, mesmo que curto ali, eu jogo bastante ainda. Enfim. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem. E é isso. Falou, fui e tchau. 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 Tchau.